Fala aí pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lunge do canal Elite Clássicos e vou hoje iniciar mais um projeto para este canal. Será mais um jogo da Disney, seguindo a tendência do meu último projeto que foi o Donald para a Super Nintendo. É um jogo desenvolvido pela Argonaut Games, PLC. É uma desenvolvedora bastante desconhecida, mas é a mesma que fez o jogo Croc The Legend of the Gobbles, que é o jogo que o nosso querido Giovanni está fazendo atualmente. E o jogo que nós vamos fazer é Disney's Aladdin in Nazira's Revenge. É um jogo muito legal, vocês não imaginam o quanto esse jogo é legal. E infelizmente é um jogo que eu nunca tive assim a oportunidade de zerar completamente. Pelo que eu me lembro, por algum motivo misterioso, eu joguei esse jogo na época que eu tinha o meu Playstation 1. Só que eu acho que eu cheguei a completar esse jogo, numa certa margem de 66% do jogo eu completei, mas eu não cheguei a zerar o jogo. E eu espero que eu fazendo esse Let's Play aqui me incentive a terminar o jogo. Pelo menos os dois textos iniciais do jogo, eu terei algumas memórias de como era o jogo, mas o último texto do jogo eu terei que jogar meio que as cegas. Se bem que eu pretendo jogar de antemão as fases antes de fazer Let's Play, porque eu realmente não tenho o costume de fazer Let's Plays às cegas. Eu acho que fica meio tosco, porque quando a gente joga as cegas, a gente demora mais. Pelo menos eu demoro mais a... Eu jogo mais... Mais analidicamente quando eu estou jogando o jogo pela primeira vez. Porque eu sempre gosto de me certificar de que eu estou vasculhando todos os cantos das fases para ver se eu não deixei nenhum item para trás. E se vocês verem como é eu jogando um jogo pela primeira vez, vocês vão notar que eu jogo bem lento, de certa forma. Devido a essa minha característica analítica do jogo. Mas enfim, vocês devem ter percebido também que... Como é que eu posso dizer? Era para eu ter postado um vídeo no sábado. Só que eu acabei não postando o vídeo devido a um certo compromisso que eu tive. No caso, estava na véspera de eu prestar um concurso público. Que foi uma prova que eu fiz hoje, no domingo. Que aliás, esse vídeo aqui está sendo gravado no domingo. No mesmo dia que eu fiz a prova do concurso público. E como estava muito em cima do concurso público, eu não estava muito com a cabeça para gravar Let's Play. Eu não queria me distrair com outras coisas, a não ser os meus estudos. E agora que eu finalmente já terminei esse concurso, agora eu posso voltar a gravar os vídeos. E esse vídeo que eu estou gravando agora, teoricamente, irá ao ar na segunda-feira. E ao mesmo tempo eu vou postar um vídeo na quarta-feira para compensar o vídeo que eu não postei no sábado. Ou seja, eu vou postar um vídeo na segunda e na quarta-feira. Então vamos lá, eu vou primeiro salvar o jogo aqui, nesse primeiro slot. E vou deixar Soar, que dá a entender que é de Swordland. O jogo aqui é um novo jogo que eu vou postar. E agora eu vou postar um vídeo na quarta-feira. Aliás, eu até... Enquanto eu estava tocando a skill scene do jogo, eu até fiquei falando incansavelmente. Talvez vocês nem... ...tiveram a capacidade de ouvir o que estava sendo dito. Mas eu achei que não vai ser tão importante assim, porque esse jogo... As cute scenes são faladas em inglês sem legenda, então para quem não tem uma certa familiaridade com o inglês, talvez seja um pouco complicado entender a história do jogo. Pelo menos eu, na época que eu joguei esse jogo na primeira vez, eu não entendia nada da história do jogo, especialmente por causa dessa falta de legendas em inglês. Mas a dublagem desse jogo é muito boa, porque eles utilizaram os mesmos atores que fizeram os filmes do Aladdin. Ou seja, a dublagem é de muita boa qualidade, agora não podemos dizer o mesmo dos gráficos do jogo, que são meio quadrados. Até as cute scenes em FMV como essa daí não são muito bem feitas, são mais ou menos os gráficos do jogo mesmo, só que em forma de FMV. Mas deixa eu tentar explicar para vocês de maneira resumida o que aconteceu no jogo. Existe uma feiticeira chamada Nazira, que ela é a irmã do Jaffa, que era o vilão do Sirius do Aladdin. E ela estava querendo ressuscitar o irmão dela. Agora fase 1, Agrabah. Ela está tentando ressuscitar o irmão dela, que é o Jaffa. E para isso, ela vai precisar de alguns artifatos divinos, sagrados, que estão escondidos no deserto. A única maneira de ela usar a magia de ressurrecto no Jaffa, é ela pegando esses artifatos mágicos. Aí ela invoca a alma do Jaffa, e o Jaffa diz que é para ela ter cuidado com o Aladdin e o Gênio. Eles podem impedir os planos deles. É uma coisa assim, mais ou menos. Aí a Nazira invade o Palácio do Sultão, sequestra o Sultão e a Jasmine. E... Pois é, ela sequestra elas e a Nazira passa a ser a nova governadora de Agrabah. E depois o Gênio aparece, acorda o Aladdin e conta para ele que agora a nova governanta de Agrabah é a Nazira. E de que colocaram um prêmio na cabeça do Aladdin. Colocaram aqueles posterzinhos de Wanted. Para dizer que o Aladdin está sendo procurado pelas autoridades árabes do jogo. Vocês podem perceber que quando eu me aproximo dessas... Dessas lâmpadas que tem o... Que tem o Gênio, ele me dá algumas dicas de como proceder no jogo. De me falar como é que é os comandos do jogo. Não, Al. Os gemas verdes estão muito fechados. E o Gênio tem 3 gemas vermelhas que eu posso coletar. E eu peguei uma bem aqui, se vocês viram. Na primeira lâmpada que eu entrei em contato, ele me contou que eu tenho que coletar essas... Essas moedas que servem de dinheiro em alguns pontos do jogo. Mais especificamente na terceira fase do jogo, vão ter alguns vendedores que vão prestar seus serviços mediante remuneração. E para isso eu vou ter que coletar essas moedinhas. Para poder comprar alguns itens que vão me permitir prosseguir nas fases normalmente. Só que de maneira geral, eu vou procurar evitar essas lâmpadas do Gênio, porque eu já sei como é que a gente controla, como é que a gente joga esse jogo. De maneira geral, ele ia me explicar que para girar a câmera eu tenho que apertar L2 ou R2, ó. Assim, ó, para girar a câmera. E se eu apertar os dois botões ao mesmo tempo, eu centralizo a câmera para a frente do Aladdin. É bastante útil isso. Mas esse tipo de controle é muito comum em jogos de ação, em plataforma. Então até aí nenhuma novidade, né? Aqui eu vou ignorar essa lâmpada de novo. Aqui tem o nosso primeiro inimigo. E ele dropou uma gema. Que aliás, quando eu pego 3 gemas nesse jogo, eu tenho acesso a uma fase bônus. Que me dá a oportunidade de conseguir uma gema azul. Que aliás, todos esses itens colecionáveis do jogo, inclusive as moedas, não tem propósito algum no jogo. Ou seja, se a gente zerar o jogo pegando todos os itens colecionáveis ou não pegando eles, isso não fará a mínima diferença. Porque o zeramento vai ser o mesmo. Pelo menos foi isso que eu li no certo detonado. Que aliás, é o único detonado que tem nesse jogo na Gamefax que fala isso. Que a gente pode coletar todos os itens do jogo. Não oferece nenhum benefício extra. Aqui eu vou matar esses malditos ratos. Porque aliás, o tutorial do jogo iria me sugerir matar esses ratos usando o Stomp. Que é essa habilidade bem aqui, ó. Eu pulo e aperto bola. Só que ao contrário do que pode parecer, eu só conseguiria matar os ratos dessa maneira se eu caísse exatamente em cima deles. Essa formacinha branca que sai de quando eu faço o Stomp, ela não causa dano. Ela só está de enfeite mesmo. Mas enfim, vamos prosseguir. Se eu segurar a bola, eu posso defender dos ataques dos inimigos. É uma habilidade bastante útil e até mesmo essencial em alguns pontos do jogo. Eu sei que você pode desistir, Deus. Você sabe que você pode desistir, Deus? Eu acho que nem dá pra chamar isso aqui de alavanca. Isso aí tá mais pra um guidom. Sei lá. Ah, e outra coisa que eu esqueci. Vocês estão vendo esses alvos bem aqui com a cara do Jafar? Eu tenho que tacar umas maçãs nesses alvos. Pra isso, eu tenho que segurar o botão L1 pra aparecer essa mira e depois apertar o quadrado pra atacar as frutinhas. Aí pronto, eu ganhei uma moeda do Gênio. Essa moedinha que eu peguei, ela me dará acesso a um outro bônus do Gênio. Porque o Gênio tem dois bônus diferentes. O primeiro bônus é o bônus do caça-níquel, que me permite ganhar algumas vidas extras ou continuos extras. E tem o segundo bônus que é o bônus de pegar a gema azul. Geralmente, esses bônus do Gênio a gente acessa entre as fases. Acho que até aqui nem uma novidade. Isso aqui segue a tendência geral dos jogos de plataforma. Bem que eu queria mostrar pra vocês essa fase de maneira mais minuciosa. O problema é que eu fiz uma gravação de testes. E se eu fosse mostrar pra vocês essa fase com a fala completa dos tutoriais do Gênio. E acabar que o tempo ia estourar e eu não ia conseguir completar a primeira fase no primeiro episódio. Isso se dá especialmente por causa das skill de cines iniciar do jogo, que me custam tempo. Agora, você pode pular bem aqui e escorregando esse fio. E pronto, esse é o fim da primeira fase. Aí me falou qual meu score total. Eu peguei todas as moedas e todas as Genie Tokens. Que é o nome dessas moedas do Gênio. E esse aqui é o bônus do Gênio que me é concedido em troca das Genie Tokens. Que esse caça-níquel aqui que me dá alguns brindes. No caso aqui eu ganhei uma vida extra. Agora vamos tentar de novo. Se eu pegar a cabeça do Aladdin dourada, eu ganho 3 vidas extras. Ah, infelizmente eu peguei a cabeça prateada. Mas é melhor que nada, né? E aqui ele está dizendo o tutorialzinho para como controlar o próximo bônus. É só se mover nas quatro direções e apertar X para pular. Nesse bônus aqui eu tenho que pegar 100 moedas nesse percurso aqui. Geralmente esse bônus da moeda Gênio Azul é o mais fácil de todos. Porque depois que a gente se acostuma na mecânica desse bônus aqui, fica facinho. Primeiro a gente salta reto nessas nuvens e depois a gente salta pra frente. Nesse bônus. Não é recomendável a gente salta pra frente direto. A gente sempre tem que salta pra cima, primeiro. E depois a gente salta pra frente. Porque? Pra gente certificar de que a gente está pegando todas as moedas. Agora, agora... HELL YEAH! Você ganhou um bônus valioso Flutinha Gênio! E eu ganhei a Ginny Gin. Quer dizer, a gema azul do gênio. Hell yeah. Agora ele me pergunta se eu quero salvar o jogo. E é claro que sim. Bem galera, é isso aí. Esse é o fim do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. E falou.